Olá pessoal beleza? Eu agredito de alimentar os tricogaster com minhoca Ali tem um tricogaster ali escondido E ali tem um ali Vou pegar uma minhoquinha aqui ó Alimento vivo de graça pra minhoca Pra tricogaster E essa minhocona aqui tá valente rapaz Isso aqui deu bote Ó As minhocas valentes Peguei aqui Vou jogar aqui dentro do aquário Vamos ver se eles vão pegar Rapaz, o tricogaster é mole Será que ele não viu essa minhoca ali rapaz? Será que ele não viu essa minhoca ali? Ô mas é mole É mole, pega a minhoca seu mole Ô rapaz Vou jogar mais uma Vou quebrar o gai dele Ela tá ali no fundo ali Vai ser difícil dele pegar Pegar mais uma aqui Aí pessoal Ó Olha aqui o que você vai pegar Ih rapaz Que moleza Não sabia que esse peixe era mole desse jeito não Gastei duas minhocas aqui jogando pra eles Tem até mais uma fininha aqui Mas eu vou dar pros betas Vou nem dar pra eles não Então é isso aí pessoal Eles vão descer lá depois pegar Porque você também gosta de alimento vivo Eu vou ficando por aqui Deixa o dedo no like Se inscreva aqui no canal E é nóis E é nóis E é nóis